A Confederação Nacional da Indústria CMI e o Sistema Fiente Mato Grosso capacitam líderes sindicais para o desenvolvimento da inovação da indústria mato-grossense. Isso acontece através do PDA, que é o Programa de Desenvolvimento Associativo. E hoje aqui na TV Indústria você vai conhecer um pouco mais e como funciona o PDA justamente nesse estímulo para o desenvolvimento do nosso setor industrial. Fortalecer os sindicatos da indústria mato-grossense como indutores da inovação. Essa é uma das metas do PDA, o Programa de Desenvolvimento Associativo da CNI, desenvolvido em Mato Grosso pelo Sistema Fiente. Durante o seminário, presidentes e executivos de sindicatos filiados à Federação das Indústrias tiveram acesso a toda a discussão dos projetos e tendências de inovação na indústria brasileira. O pódulo inovação foi ministrado por esse consultor da CNI, especialista em gestão para a excelência. Os sindicatos têm papel de extrema importância nesse contexto para o fortalecimento do setor industrial, o desenvolvimento da economia. No momento em que o sindicato é um elo de representação de um conjunto de indústrias, a ideia é que possa representar a maneira de tratar temas de interesse comum. Então, o que a gente vem discutindo por meio da inovação é justamente de que forma nós podemos nos utilizar de um conhecimento, que é a gestão da inovação, para ajudar a discutir e solucionar problemas ou entraves ou travas da competitividade da indústria. E um dos temas que vêm sendo apontados invariavelmente nas nossas oportunidades é como, por exemplo, as questões relativas ao meio ambiente. Bom, aqui em Mato Grosso é a indústria que mais cresce do país e esse tema aí tem sido a pauta, digamos assim, não só aqui, mas de todos os segmentos. E é possível colocar muita inovação nesta área. Sem dúvida. No momento que a gente tensiona, no bom sentido, o entendimento de inovação, a gente percebe que a inovação não está restrita à aplicação de recurso tecnológico, tão e somente. Na verdade, as formas de manejo, a forma do gerenciamento, as formas de reaproveitamento, enfim, o que poderíamos chamar de melhores práticas, uma vez isso produzido, passa a compor as melhores práticas, acabam representando uma manifestação da inovação aplicados a esse tema, como, por exemplo, o meio ambiente. A inovação, em muitos casos, está no campo das ideias e não somente numa aquisição tecnológica. Esse é um dos principais estímulos do PDA, o Programa de Desenvolvimento Associativo da CNI. No sudoeste de Mato Grosso, uma ideia simples na indústria de base florestal acabou reduzindo custos e ainda gerando menos detritos ao meio ambiente. A ideia para colocar em prática a inovação foi durante um desbaste da teca, madeira nobre de reflorestamento. O produtor conseguiu reduzir custos e sugerir mudanças de equipamentos para a indústria, que possibilita um aproveitamento ainda melhor da teca. Na nossa região, surgiu um proprietário rural que plantou muita teca. Ele começou a fazer aproveitamento da desbrota da teca, só que estava ficando caro o transporte da madeira do campo até a serraria. Ele levou com uma carreta, ele pegou uma carreta velha, montou a serraria em cima da carreta, transporta a serraria até o local onde estão as madeiras. Ele tira a madeira necessária e agora facilitou. Ele levou a indústria até a plantação? Até a plantação. É uma coisa nova. Eu não conhecia, eu fiquei conhecendo, eu fiquei abismado, inclusive, a bitola da serra. Ele ligou, foi até a indústria, que é em Santa Catarina, e pediu para o pessoal diminuir a bitola, a espessura da serra, diminuindo para produzir menos pó de serra e aproveitar mais madeira. E a indústria fez isso, quer dizer, ele levou na indústria também. Então são ideias que nascem no cotidiano da gente, só que precisa tomar iniciativa. E deu certo. Eu acho que para inovar, não precisa estar pensando alto, investindo muito, é só usar aquilo que você passa para a sua cabeça. E aplicar, e aplicar, é. Hoje os sindicatos têm até uma função muito grande nisso, né? Esse suporte do PDA da CNI. Vocês, é importante nessa discussão? Olha, eu acho, eu posso dizer com certeza que os sindicatos estão renascendo. Porque a estrutura sindical é muito frágil. A empresa, para filiá-la, tinha muita desconfiança antigamente. Hoje não, hoje já está com essas inovações, essas tecnologias, essas instruções que a gente está recebendo da CNI. Então está fazendo com que as empresas confiem mais, acreditem mais na base sindical. Isso fortalece a indústria e todo o sistema. Eu imagino que é um fator primordial, hoje, na política de sindicalismo, hoje. Quer saber mais sobre o PDA e as ações do Sistema Fiente em Mato Grosso? Acesse o www.fiente.com.br